Marco Braz, Edu. Cara... Olha só, tem uma frase clássica ali perto da rodoviária, naquele viaduto ali que a gente passou, que era o poeta, gentileza gera gentileza. Ações como essa necessitam de ações tão fortes quanto lado oposto. É porque, cara, é bastante simples, cara. Fantasma sabe pra quem aparece. Os atletas falam assim, ó, não vamos treinar mais. A gente não vai jogar amanhã. Acabou, GV. Aqui, junto a Gabigol, Rascaeta, Bruno Henrique, Diego Ribas, coletivo. Só pra avisar, só pra avisar todo mundo, que o elenco de 30 não entra em campo enquanto não tiver ninguém na porta do CT. Mas pode ter, no CT pode ter. Não, de uma distância que a PM, que o clube botar. Não entra mais em campo. GV, acabou. Acabou, GV. Acabou, cara. Esse cara não tem nada a perder. Eles vão continuar indo. GV, para. Polícia, chegou ali, todo mundo em cana. Ameaça, ameaça. Porrada no carro, vandalismo. Mas não adianta nada. O policial tá em menor número. Esse que eu não consigo entender. Tá ali pra negocio, pra resenhazinha. Irmão, guerra é guerra. Os caras estão dispostos a tudo. Então, vai disposto a tudo. Você não pode contrapor, você não pode contra alguém que tá num nível de discussão e você tá em outro. O cara quer te agredir. Você vai o quê? Uma bandeira branca? Uma pomba? Branca? Cara, isso não existe, cara. Se eu não tiver repressão, se eu não tiver forte isso aí. Se eu não tiver um choque, se eu não tiver... Uma M generalizada, já era. Acho que tem um carro da polícia ali que eu via lá. GV e outra coisa. Isso aí vira efeito manada, irmão. Vira efeito manada. O primeiro tapa no carro, o primeiro que tomar coragem que der, dá todo mundo. O primeiro que correr, dá todo mundo. É efeito manada. Então, ou se age de fora. Não pode. Não tem negociação. Sai! Sai! Aqui, bala de borracha, cacetete, prende, sai da direção. Sai, amigo. Isso é brincadeira, cara. Isso não existe, cara. E o que mais me irrita, o que mais me deixa muito revoltado são debiloides que acham que isso aí é bacana, que isso motiva mesmo, que isso muda, que... Ah, não, porque o Flamengo você fala... Cara, isso aí não existe em nenhum clube. Não existe isso. Por isso que eu defendo o tempo todo. Jogadores de futebol, profissionais de futebol, saiam do Brasil, cara. Não jogue mais aquilo. Não faz isso com o meu Brasileirão não, mano. Aí eu vou ficar aqui falando que é tudo jogo 0x0. Não, eu quero 5x5, 4x3. Não jogue mais aquilo. Gabi, fala. Meu questionamento. Cadê o Marcos Braz num momento como esse? Porque ele tinha uma reunião marcada que foi cancelada. Foi esse o estupim? Eu acho que foi. E ele tem que dar a cara. Ele é um VP de futebol. Cadê o momento dele? A gente sabe que ele tem um relacionamento com as organizadas. Então, ele tem que botar a cara ali pra preservar os jogadores. Os jogadores dele. Não tão dizendo que tá certo ou não esses caras estarem aí. Mas o VP que tinha marcado com eles, inclusive sem falar com os jogadores, que a gente viu aquela declaração do Everton Ribeiro, que normal não é, ele podia... Não é, Hanna? E o erro é grosseiro. Grotesco. Marcar reunião com torcida organizada, com todo respeito às pessoas que estão ali, que nem sei se merecem respeito. Pô, os caras não sabem falar o português correto, pô. Ô, ô... O que é isso? Vou somar o quê? Uma reunião, pô? Olha que ponto importante. O Carlos Júnior tá falando aqui com a Hanna. Hanna, todas as apresentações, todas as contratações do Flamengo, seja no aeroporto ou seja na coletiva, o Braz e o Spindle estão lá do lado botando a cara. Hoje não se viu ainda Braz e Spindle saindo pra falar com os caras. Exatamente o que você falou. Pois é, era uma função dele, ele tinha que estar ali, ele tem que dar a cara a tapa, ele não pode aparecer só num momento que o time tá bem, pra... Ah, vamos amenizar. Eu já achei estranho. Como é que ele não foi pro Peru? Num momento como esse, o time vem de uma derrota, ele marca... Ele marca reunião com a torcida organizada. não comunica aos jogadores. Essa foi Braz. Ele sabe que vai ter uma represália e some. Ele falou assim, pode me chamar de tudo, menos de burro. É claro que eles sabiam. Aí o Everton Ribeiro no desembarque, pra quem viu a entrevista, o Everton fala, eu não tô sabendo de nada. Foi mais ou menos isso, né? Não, e eu digo mais, eu não acho que vai terminar por aí não. Eu acho que eles vão ainda, a torcida ainda vai em peso no aeroporto. Isso aí é pesa... Até aí, aí eu concordo. Beleza. Orrem o manto. 2019 já passou. É isso, ótimo. Agora isso aí transcende, né? Cara, olha só, outra coisa que vale ressaltar, pra ser justo. Isso não é demérito da torcida do Flamengo, não. Isso é comum no Brasil todo. Tá até pior, né Edu? Tem bomba agora em ônibus. Cara, olha só, bem lembrado, bem lembrado. O goleiro... Porque meu parceiro, o Danilo Fernandes, quase ficou cego. Ele teve uma perfuração na coxa. Outro atleta do Palmeiras, se não me engano. Cara, não dá, cara. Isso não é demérito do Flamengo, porque as pessoas acham que o Torso do Vasco também faz isso. Todas elas fazem isso. Isso é. Do Paraná invadiu o campo e saiu na mão com os jogadores, Paraná Clube. Isso é cultural. Nosso povo é muito mal educado, e uma parte é culpa da imprensa. Porque polêmica vem demais, ziquezira vem demais, e a gente fomenta, a gente que eu me refiro, eu não me incluo porque eu não faço isso, mas... Ó, já tem umas imagens do... Continua. Vai. Vou mostrar a chegada do Gabigol aqui que saiu do carro. Fala Edu, continua. A gente, como imprensa, tem uma responsabilidade absurda nisso, cara. A gente não pode transformar futebol em guerra, em prato de comida. E rir de galo. E rir de galo. Tipo assim, ou vence ou não vence, a coisa mais importante da vida não é... O Milton Neves tem uma frase muito bacana. O futebol é a coisa mais importante dentre as menos importantes. Isso é esporte, cara. Isso é esporte, sacou? Esse papo de futebol é paixão em outros lugares, não é? A ANB, ele é paixão? João americano... Aí Edu, imagens do Gabigol... Pô, imagens do Gabigol... Ele é doido de fazer isso, cara. Saindo do carro... Ele não... Ele quis botar a cara, né? Tipo assim, pô. E trocando ideia com a jo... Torcida jovem, raça flá... Ele é doido de fazer isso. Tá lá, ó. Vamos tentar ouvir. Ele é doido de fazer isso. Eles entraram agora. O Fabinho também. E eles invadiram. Isso é dentro do setê, pô. E ele tá discutindo aqui com alguém o Gabigol. Tem como voltar aqui, professor? Eles invadiram. Ele deu o setê. Ele falou, vai... Ó, o Gabigol chegando no seu carro de... Eu não sei nem o nome. Não, não, não. Esse é o Arracho, eu acho. Não, é o Gabigol. É o Gabigol. É o Gabigol. É o Gabigol. Aparece. É a mesma concessionária. Tem aquele... Igual David Braz ali atrás. Tem um negocinho assim atrás. Um Puma. Um Jaguar. Aí ele entra. Fica... Ó, a informação, ó. Entra. E ele fala, não, vou lá. Eles querem falar. Eu não tenho medo. Eu tô fazendo meu trabalho. Só que é a coisa meio que dizando. Ele fala, não sabe quando. Mas não pode. Ele se colocou em risco, cara. Olha o final. Olha o final. Pode continuar falando. Mas eu acho que o Gabigol, ele também, ele tem essa atitude dele de se sentir seguro pra sair, porque ele também foi artilheiro do Carioca. Ele tem toda uma história com o Flamengo. Ele tem o crédito dele. Então ele... Olha lá, olha lá, olha lá. Ele quis fazer essa... Olha lá. Ele tá desabafando. Esse ato de valentia. Mas ele não pode se arriscar assim, não, cara. É. O Flamengo não pode nem deixar acontecer isso, cara. Ô, Hanna. A partir do momento que ele sai, também, pra tentar conversar, corre o risco de acontecer o que o Edu falou. Que xingala. Sim. Xingala e ele fica pé da vida. Né? Sim. Isso com certeza. Mas ele... Ele quer... O Gabigol, ele sabe como ganhar a torcida. Eu acho que ele tem que botar a cara ali como representante do time. Só que o seguinte, irmão. Ele custa duzentos milhões de reais. Trezentos milhões de reais. Independentemente do valor. Só um exemplo. Ele é um ativo do clube. Um retardado desse que não tem nada a perder. Enfia a mão nos corna dele. Dá uma facada, dá uma banda ali, quebra uma perna dele. Faz o que, GV? Ele não pode fazer isso em detrimento à sua saúde, à sua vida. E o segurança do clube não podia deixar ele sair, cara. Olha só. Tem muito mais torcida do que segurança. Olá, jovens. Olha só. Assistiram, se divertiram, comentaram, cornetaram. Ok. Agora você não pode esquecer de ativar a notificação, de compartilhar e de dar like nos vídeos, cara. Sabe por quê? Se não fizer, já sabe, né? Cega ele, vovó! Tchau!